Alô minha vaqueira, Maurícia Rita, essa é pra tocar nos paredões, chama! E caio no forró e deixo de amanhecer, seu garçom traz mais do uísque que o vaqueiro quer beber Toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor, toca a mineirinha que o vaqueiro já chegou Toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor, toca o som aí pro vaqueiro do interior E toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor, toca a mineirinha que o vaqueiro já chegou Toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor, toca o som aí pro vaqueiro do interior Essa é nossa, essa é do meu parceiro aparecido, meu véi Segura! Nasci no sertão, me criei no meio do mato Hoje sou vaqueiro e vivo na vida de gado Nos finais de semana o vaqueiro vai correr Presta de vaquejado, ele não pode entender Eu chego e meu cavalo levantando poeirão Derrubo o boi no braço, essa é minha profissão E caio no forró e deixo de amanhecer Seu garçom traz mais do uísque que o vaqueiro quer beber Toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor Toca a mineirinha que o vaqueiro já chegou Toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor Toca o som aí pro vaqueiro do interior E toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor Toca a mineirinha que o vaqueiro já chegou Toca, toca seu cantor, toca, toca seu cantor Toca o som aí pro vaqueiro do interior Manda um abração aí pra galera do NDA Estúdio Alô, nido do acordeon Um abração, meu querido Isso é Lula e Aparecido Na pegada do sucesso Paredão que é paredão Foca se sender Foca se sender até o dia amanhecer Paredão que é paredão Foca se sender Foca se sender até o dia amanhecer Paredão veneno Paredão ousado O médio tá batendo e o grave tá topado Paredão veneno Paredão ousado O grave tá batendo e o médio tá no talão Paredão que é paredão Foca se sender Foca se sender até o dia amanhecer Paredão que é paredão Foca se sender Foca se sender até o dia amanhecer Paredão que é paredão, toca-se cender Toca-se cender até o dia amanhecer Paredão que é paredão, toca-se cender Toca-se cender até o dia amanhecer Paredão veneno, paredão ousado O médio tá batendo e o grave tá topado Paredão veneno, paredão ousado O grave tá batendo e o médio tá no talão Paredão que é paredão, toca-se cender Alô Humberto Fonzeiro, um abraço meu querido Alô Humberto Fonzeiro, um abraço meu querido Alô Humberto Fonzeiro, um abraço meu querido Atende aí, quem ama por dois sempre chora sozinho Alô Jardim, alô Marcelo do Paredão, divulga nós É, fazia tempo que nem vinha aqui É, será que veio rir da minha cara? Seu relógio tá dizendo que você atrasou E a metade que era sua alguém completou E agora, sente falta do sorriso que não é mais eu Seu sonho tá dizendo que você me esqueceu Agora tá carente, tá querendo carinho Atende aí, quem ama por dois sempre chora sozinho Agora tá carente, tá querendo carinho Atende aí, quem ama por dois sempre chora sozinho Alô meu parceiro Elanisson, aquele abraço meu irmão Divulga a gente aí, tamo junto misturado No teclado, Cecil Teclas Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, nem vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudades, eu ligo pra ti Isso é Lula e Aparecido Na pegada do sucesso Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, nem vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudades, eu ligo pra ti Rolôzão, meu parceiro Rodrigo Chonado Do Forrozão, beijo de ouro Tamo junto e misturado, meu irmão Vai pirar, vai pirar Como escrito aquilo, a mulherada vai pirar Vai pirar, vai pirar A festa aqui tá boa e não tem hora pra parar Olha a sanfonia do Cecil Teclas Pode copiar E quando chega a noite eu já sei o que fazer Vou curtir uma balada, o Uber pra mim vai fazer Tá cheio de gatinha, hoje a festa vai bombar Com um uísque e tequila, a mulherada vai pirar E quando chega a noite eu já sei o que fazer Vou curtir uma balada, o Uber pra mim vai fazer Tá cheio de gatinha, hoje a festa vai bombar Com um uísque e tequila, a mulherada vai pirar Vai pirar, vai pirar Com um uísque e tequila, a mulherada vai pirar Vai pirar, vai pirar A festa aqui tá boa e não tem hora pra parar E quando chega a noite eu já sei o que fazer Vou curtir uma balada, o Uber pra mim vai fazer Tá cheio de gatinha, hoje a festa vai bombar Com um uísque e tequila, a mulherada vai pirar E quando chega a noite eu já sei o que fazer Vou curtir uma balada, o Uber pra mim vai fazer Tá cheio de gatinha, hoje a festa vai bombar Com um uísque e tequila, a mulherada vai pirar Vai pirar, vai pirar Com um uísque e tequila, a mulherada vai pirar Vai pirar, vai pirar A festa aqui tá boa e não tem hora pra parar Alô Serrita, alô meu parceiro Tiago Câncio Isso é sucesso novo Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Ô paixão! Essa é pra machucar os corações Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembra é ser sua Eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembra é ser sua Eu me sinto sem graça Eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Asga! Célula é parecida Essa é a história dos paredões Essa é nossa papai Final de semana, farro com as piriguete Curtindo o meu CD que o sucesso tá na net O paredão ligado é farro a noite inteira As novinha tão dançando e o meu som é de primeira Final de semana, farro com as piriguete Curtindo o meu CD que o sucesso tá na net O paredão ligado é farro a noite inteira As novinha tão dançando e o meu som é de primeira Ela sobe, sobe e desce O seu corpinho unido do tipo paniquete Ela sobe, sobe e desce Não faz assim novinha que você me enlouquece Ela sobe, sobe e desce O seu corpinho unido do tipo paniquete Ela sobe, sobe e desce Não faz assim novinha que você me enlouquece Puxa meu tecladista Cicinho Teclas Esse é moral Final de semana, farro com as piriguete Curtindo o meu CD que o sucesso tá na net O paredão ligado é farro a noite inteira As novinha tão dançando e o meu som é de primeira Final de semana, farro com as piriguete Curtindo o meu CD que o sucesso tá na net O paredão ligado é farro a noite inteira As novinha tão dançando e o meu som é de primeira Ela sobe, sobe e desce O seu corpinho unido do tipo paniquete Ela sobe, sobe e desce Não faz assim novinha que você me enlouquece Ela sobe, sobe e desce O seu corpinho unido do tipo paniquete Ela sobe, sobe e desce Não faz assim novinha que você me enlouquece Alô, Romeu do paredão Toca essa aí que é sucesso NDA Estúdio Do meu parceiro humilde do acordeon Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro, o playboyzinho agora tá amarrado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro e o amor e uma mulher de gado Ô, paixão, menino Alô, Cicinho Teclas Meu tecladista moral É show! Ele vivia sempre no meio da farra Mas aquejada era sempre campeão Ele zombava e ostentava a mulherada Que nunca tinha amarrado seu coração Mas um dia o vaqueiro Ostentação foi lançado e foi flechado Pela flecha da paixão Ele caiu do cavalo, o boa escapuliu Só foi falar besteira e a casa caiu Mas um dia o vaqueiro Ostentação foi lançado e foi flechado Pela seta da paixão Ele caiu do cavalo e o boa escapuliu Só foi falar besteira e a casa caiu Olha que tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro, o playboyzinho agora tá amarrado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro e o amor e uma mulher de gado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro, o playboyzinho agora tá amarrado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro e o amor e uma mulher de gado Ele vivia sempre no meio da farra Nas vaquejadas era sempre campeão Ele zombava e ostentava a mulherada E nunca tinha amarrado seu coração Mas um dia o vaqueiro, ostentação Foi lançado e foi flechado pela flecha da paixão Ele caiu do cavalo, o boi escapuliu Só foi falar besteira e a casa caiu Mas um dia o vaqueiro, ostentação Foi lançado e foi flechado pela seta da paixão Ele caiu do cavalo e o boi escapuliu Só foi falar besteira e a casa caiu Olha que tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro, o playmóizinho agora tá amarrado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro e o amor e uma mulher de gado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro, o playmóizinho agora tá amarrado Tá apaixonado, tá apaixonado O vaqueiro e o amor e uma mulher de gado Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Um alô aí pra meus parceiros Ira Alves e Zé Nilsson Alô Morelândia A inha da vaquejada desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de chapéu e de chicota Macharada fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Alô Daniel Sul Estoura no paredão A inha da vaquejada desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de chapéu e de chicota Macharada fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueria Isso é Lula e Aparecido! Sucesso do meu parceiro Lula Hoje eu sei que você é meu amor Por favor, me telefona, me dá um alô Meu coração está sofrendo demais Com a falta que você está fazendo E pra melhorar, preste atenção no que eu vou falar Vem, 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 vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar Meu coração não vai aguentar Vem, vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar Meu coração não vai aguentar Alô, Jardim Alô, Serrita Alô, Serrita Alô, Paixão Hoje eu sei que você é meu amor Por favor, por favor, por favor Por favor, me telefona, me dá um alô Eu estou a te esperar Vem, 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 vem me amar Meu coração não vai aguentar Vem, vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar Meu coração não vai aguentar O alô, meu parceiro João de Elias Alô, Cival Alô, Danielson Alô, Cival Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Estava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Ê, paixão Isso é Lula e Aparecido Na pegada do sucesso Todo mundo diz que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Estava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Tchau, tchau.